E finalmente o novo especial de Danger Force, o episódio 8 da segunda temporada da série, saiu. Foi um episódio muito bom sim, por ser de Danger Force, e esse vídeo vai ter spoiler, já alerto a vocês. No episódio, a Força Danger acha que perdeu seus superpoderes por causa do gás dos palhaços. Mas na verdade isso é uma tramonha do vilão pirata Barba Grande. E o final desse episódio foi fantástico com um plot twist, já que o Capitão Man acaba com o grupo Força Danger, já que ele tem medo das crianças acabarem se machucando sem ter superpoderes para se defenderem. E ele não quer que aconteça o que aconteceu com o Harry, que já chegou a acontecer com o Harry quase no caso. E se você não entendeu bem o que aconteceu no episódio, calma aí que eu vou explicar agora. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e finalmente eu tô de volta no canal. E esse episódio de Danger Force começa de um jeito muito estranho, pois os heróis estão em um restaurante de frutos do mar chamado Barba Grande. E esse restaurante, logicamente, é comandado pelo senhor Barba Grande, o pirata. O estranho é que é um restaurante famoso, sabe? Só que a gente nunca ouviu falar desse restaurante na série. Nunca ouvimos falar. E os heróis, do nada, começam a receber comida de graça nesse restaurante. Tá legal, talvez o Barba Grande esteja dando uma comida de graça para eles, para recompensá-los de alguma forma por tudo que eles fazem por suel, viu? Certo? Errado. Vocês que já estão antenados aqui no canal, sabem bem o que são esses piratas, o que esse pirata, principalmente o Barba Grande, quer. Bom, eu não vou explicar essa parte por agora, para quem não entendeu. Eu vou deixar para falar para o final do vídeo, porque tem outras coisas para acontecer antes disso. Temos a filha do Barba Grande sendo apresentada. Se eu não me engano, o nome dela é Liri, Liri, Lilit. E aí ela gosta de ficar jogando comida para os heróis. Ela é empolgada, desesperada. Os heróis comam a comida, ela meio que obriga eles a comerem. E ela ainda não desgruda do Brainstorm, do Bose. Ela já deixou claro também que ela é obcecada por ele. Saindo dessa parte estranha no restaurante do Barba Grande, os heróis vão ao Hip Hop Curry em uma emergência, pois tem um palhaço tentando assaltar o local. Então, apenas a Força Danger vai impedir esse palhaço. Enquanto o Capitão Man vai em uma outra missão, salvaram os modelos que acabaram ficando presos em um local. No caso, nenhum tipo de Freezer, se eu não me engano. E quando a Força Danger confronta o palhaço, o palhaço ativa um gás na Volt. E a Volt acaba não conseguindo usar o seu superpoder corretamente. E a sua voz também é mudada. A voz dela fica bem fina, como a voz do Mini Ray. Até o Mini Ray apareceu nesse momento aí, e ele se sentiu ofendido quando falaram que a voz dela estava aparecendo como a dele. E até a Chapa não gostou dessa mudança de voz, né? Claro que ela ia gostar, a voz ficou muito fina. Assim como o Miles também foi atingido pelo gás, mas a voz dele fica grossa, diferente. E aí ele já gostou, ele gostou de ficar com a voz grossa. Só que o poder dele foi pro Brejo também. E a Mika, o Bose, perceberam que o gás era algo tóxico para seus poderes, para sua fala. Então, eles tentaram não ser atingidos. Só que eles acabaram sendo atingidos. E a Mika começa a falar espanhol. E é muito engraçado isso. E ela achou até que isso foi espetacular. Eu acho que é porque ela sempre quis falar em espanhol, naturalmente. E o Bose apenas começa a dançar, sem parar. O gás não afetou a fala dele. Enquanto a Mika tenta usar o seu super poder, só que o grito dela dá a falha na Matrix. A rajada Sônica volta pra ela quando ela joga o grito. E o Bose tenta fazer algo dançando, mas não dá certo, não dá em nada. Os poderes da Força Danger, nesse momento, já estão todos fracassados. E eles acreditam que é por causa do gás do palhaço. Então, eles vão até o Ninho do Man avisar o Shwoss para o Shwoss tentar ajudá-los. Até porque se tem alguém ali que pode tentar fazer algo, é o Shwoss. Então, eles explicam tudo o que aconteceu para o Shwoss com o gás. E o Shwoss fica muito preocupado com isso. Porque ele lembra de uma conversa que ele teve com o Rei. Que, ironicamente, eles falaram sobre o que aconteceria se as crianças do grupo não tivessem mais super poderes. E o Rei disse que, é claro, que não deixaria mais elas combaterem o crime. Por mais que elas ainda queiram. E ele fecharia a escola swag e tudo mais. Realmente, ó. E além disso, faria uma viagem com o Shwoss para Renno. Renno é assim que fala? Cuja viagem, o Shwoss parece que não gostou muito da ideia. Deu a entender que ele não quer ir pra Renno. Ele quer ficar ali em Suelville mesmo do jeito que tá, pelo que ele disse. E então, ele concorda em tentar ajudar as crianças e deixar esses problemas nos poderes em segredo do Rei. E, de repente, o próprio Rei aparece ali como Capitão Man com alguns dos modelos que ele salvou. O Ruddy e o Jan. E o Rei virou amigo deles tão rápido, sabe? E ele é tão amigo desses caras que ele nem lembra o nome dos modelos. Isso é que é amizade, hein, Rei? E, por sinal, esses aí, esses modelos, seriam piratas, se você não sabe. Era pra ser pirata. Pelo menos, é o que eu entendi. Será que eles vão estar na parte 2? Será que eles são mentirosos, assim? Só tão passando por amigos? Não sei. E a Força Danger desvia o assunto, né? Claro. Só que o Rei quer que eles mostrem seus poderes para os modelos. Ele trouxe os modelos ali justamente para isso. E ele pede para o Miles ir até o Japão trazer sushi. Eu ia falar sushi. Usando seu teletransporte. E a Chapa usa a cabeça e distrai o Capitão Man e os modelos. E o Miles finge se teletransportar. Então, a Mikada dá uma caixa de chiclete para ele. E ele disse que já foi ao Japão, só que não tinha sushi por nenhum lugar de lá. Só tinha esse chiclete mesmo. Isso já dá pra ver que é uma mentira, né? Porque eu acho que o Japão faltar sushi... Deve falir, né? Então, o Rei pede para o Brainstorm agora usar o seu superpoder para levitar algo. E a Mika ajuda ele, né? Aproveita que um pássaro está passando por ali, em direção ao Ninho do Man. Só que também não deu muito certo, já que o pássaro acaba batendo no campo de força que fica em volta do Ninho. E a Mika ficou bem assustada, né? Preocupada também, porque ela acabou de matar um pássaro sem querer. Na verdade, não foi culpa dela. Só que eles são salvos graças à emergência que surge na fábrica de fósforos. E o Rei quer aproveitar esse momento para os modelos verem a Força Danger em ação. Só que as crianças conseguem escapar dessa, convencendo o Rei a ir com os modelos nessa missão. E eles se aproveitaram, claro, do grande ego que o Rei tem. Porque ele tem um ego, ele quer mostrar por esses modelos o quão espetacular ele é e a Força Danger é. E as crianças também dizem que elas marcaram de se encontrar com a família do palhaço do gás que eles tinham enfrentado. Para explicar o que havia acontecido com o palhaço. Enfim, o Rei concorda, então. Ele elogia até as crianças, né? Fala que elas são responsáveis. Apesar dele ter dito que a qualquer momento ele fecharia aquele lugar aí se ele descobrisse que eles estão sem poderes. Que as crianças estão sem poderes. Do nada ele fala isso, né? Até pareceu que ele já estava sacando tudo. Mas eu acho que ele não estava sacando, não. Após isso, o Rei vai com os modelos até a fábrica de fósforos de Suelville. E a Força Danger vai até o restaurante Barba Grande de novo. E eles ficam comendo por lá e se lamentando pelo que aconteceu com os seus poderes. E a filha do Barba Grande aparece de novo. É uma encheção de linguiça. E o que deixa as crianças mais chateadas com isso tudo é ver que o Rei está se dando muito bem na missão com os modelos. Pois eles se sentem um pouco inúteis por não ter conseguido ir naquela missão, porque eles não têm mais poderes. Só que o Shuoz acaba ajudando, né? O Shuoz tenta achar uma solução para isso. E realmente ele consegue, entre aspas. Ele pega alguns equipamentos práticos para Força Danger combater o crime. A Chapa ficou com uma espécie de mochila elétrica. A Mika com uma espécie de ventilador. O Bones com uma vara de pescar. E o Miles teve que se contentar com um pedaço de madeira. Com o Seporé Madeira. E o grupo vai enfrentar novamente o Palhaço de Gás. Até porque eles acreditam que foi o palhaço que tirou os poderes deles. E eles acham que tem apenas um palhaço causando por aí. Porém tem vários palhaços. É uma verdadeira gangue. E aí começa uma luta dos heróis e os palhaços. E os heróis, claro, que iriam perder. Só que o Capitão Man acaba salvando eles. É claro, né? Eles não iam conseguir vencer com aqueles poderes que não existem. Eles foram até chamados de Danger Makers pelo Shuoz. Então, é verdade. Infelizmente, o Capitão Man descobriu o que aconteceu com os poderes do grupo. Que eles estão sem poderes. E é claro, porque o Shuoz acabou falando para ele. E assim que ele derrotou os palhaços, ele vai com as crianças até o Ninho do Man. E aí é o fim, entre aspas, da Força Danger, né? Pelo menos o Rey não quer mais que eles combatem o crime. Já que eles não têm superpoderes. Porque assim eles podem correr muito mais perigo. Mais do que já correm. E ele pede o chiclete de cada um de volta. E eles ficam muito magoados com isso. O Miles até cita o Harry, né? O ex-Kid Danger. Ele até faz uma referência ao Harry. Ele pergunta, por que você não ligava quando o Harry combatia o crime sem superpoderes? E o Rey apenas diz que ele não quer ver eles passarem pelo que o Harry passava, né? Porque o Harry, por inúmeras vezes, quase morreu. E o Rey, apesar de tudo, ele teve um ato de responsabilidade ali. Ele quis proteger as crianças. Por mais que a gente não queria que eles se separassem assim, né? Que o grupo acabasse. Só que o episódio teve até diálogos que demonstrou que o Rey considera, chega a considerar essas crianças como seus filhos que ele nunca teve. E o Shu-Oz até trollou e tentou achar uma outra solução para os problemas dos poderes, né? Só que não deu em nada. Sabe por quê? Porque não foi o gás que afetou os poderes. Ainda bem que eles descobriram no final que não foi o gás. Que o gás foi só uma coincidência. E aí tem o plot twist. Só que eles não sabem que tá afetando os poderes. No caso, é a comida do Barba Grande. O Barba Grande, o pirata ali, é o verdadeiro vilão por trás de tudo. E o pior é que os heróis nem suspeitam. Então, eles até pediram mais comida do restaurante de graça. É, quando tem comida de graça, a gente tem que se confiar, né? E na parte final do especial, a Força Danger vai ter que se virar nos 30. Então fica atento no canal, porque em breve tem mais vídeos aqui. Mas e aí? O que vocês acham que vai acontecer na segunda parte ainda? Será que eles vão voltar a se reunir a Força Danger? Comenta aí que eu vou estar lendo e respondendo. Vale lembrar que tem um outro vídeo sobre problemas nos poderes. Que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E não esquece de se inscrever e deixar o like.